Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muito bom estar aqui com você, poder entrar na sua casa para a gente conversar, né? Sobre esses temas aí que melhorem, fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pelo retorno de todos vocês, participação de vocês aí pelas nossas mídias sociais, no nosso Facebook. E olha, eu tô feliz da vida, né? Se você tá compartilhando, continua assim, convida amigos seus para participarem lá, para curtirem o nosso Facebook. E assim a gente vai também multiplicando conhecimento, multiplicando as informações e abençoando vidas, tá vendo? Você também pode abençoar vidas diretamente com a sua ação de curtir ou convidar a gente para curtir o nosso Facebook. Muitíssimo obrigada, de verdade, por todos os feedbacks de vocês. É uma honra poder chegar na sua casa, poder levar até você o amor de Jesus e abençoar você. Muitíssimo obrigada, querido Semeador de Boas Novas, que tem nos ajudado a fazer esse trabalho, a poder estar aqui 24 horas por dia, divulgando Jesus. Você já sabe que você é fundamental. E nós louvamos a Deus pelas suas orações, agradecemos a sua contribuição e também oramos por você, pedindo ao Senhor que mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. E eu sempre repito, não precisa ser aqui na Boas Novas, é onde ele tocar o teu coração. E se você considerar que somos dignos da sua semeadura, que Deus possa nos abençoar com ela e você possa nos ajudar a transmitir Jesus para todo o Brasil. Agora, Boas Novas também em São Paulo, canal 51, já no ar, cobrindo toda a região metropolitana de São Paulo. Uma bênção adicional nesse mês de aniversário da Boas Novas. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que, de repente, você pode pensar assim, que é um tema já até cansativo. Obesidade tem sido, efetivamente, tema de tantas mídias, foco de muitos médicos. Aqui mesmo, no Cabeça pra Cima, ele é pra gente um tema recorrente. Já falamos várias vezes sobre eles, mas, acreditem vocês, é pouco. A gente precisa falar muito mais sobre esse tema e entendê-lo melhor. A obesidade aqui no Brasil já é uma das principais ameaças à saúde de todos os brasileiros. E ela já está sendo considerada um sério e crescente problema de saúde pública. Temos ou não temos que falar sobre ela? É o nosso tema de hoje. Começamos com o informativo. A obesidade e o sobrepeso vêm aumentando no Brasil, assim como em toda a América Latina e Caribe, com um impacto maior nas mulheres e uma tendência de crescimento entre as crianças. É o que aponta um relatório conjunto da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e a Organização Pan-Americana de Saúde, divulgado em janeiro. De acordo com o levantamento, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso. A obesidade já atinge 20% das pessoas adultas no país. 58% da população latino-americana e caribenha estão com sobrepeso. São 360 milhões de pessoas. Já a obesidade afeta 140 milhões, ou 23% da população regional. O crescimento econômico, a urbanização e a mudança nos padrões de consumo são alguns aspectos que explicam o crescente aumento do sobrepeso. O relatório aponta que muitas famílias têm deixado de consumir pratos tradicionais e aumentado a ingestão de alimentos processados e de baixa qualidade nutricional. Pois é, né gente? Olha só, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. E 20%, foi o número ali colocado, está com obesidade. Esse é um tema preocupante, porque a falar de obesidade vai muito além da questão de estética. A gente está falando mesmo de saúde, de qualidade de vida. Para falar sobre o tema, tenho a honra e o prazer de receber aqui no estúdio hoje Romulo Ostman, ele que é médico nutrologista. Obrigadíssimo por estar aqui. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouquinho dessas informações tão importantes, um assunto tão importante e atual. Verdade. E você é um batalhador aí, nesse segmento de trazer saúde para a população brasileira. Exatamente, é o que a gente vem buscando no consultório dia a dia e a obesidade realmente é um ponto, assim, diário no nosso consultório no dia a dia. Bacana, bacana Romulo. Gente, também conosco hoje aqui o Tiago Monteiro. O Tiago, ele é estudante de nutrição e perdeu 20 quilos. Então, ainda tem aí, né, muito trabalho pela frente e é um prazer ter você aqui no Cabeça para cima hoje. Obrigado pelo convite, prazer é meu. Vamos agregar valores aí, ajudar o pessoal nessa batalha que não é fácil. Verdade. Mas... Você foi estudar nutrição para ajudar na tua redução de peso? Depois que eu perdi os 20 quilos, eu decidi estudar nutrição para passar, aprender e ajudar as pessoas a chegar ao objetivo. Que é aquilo, né? Saúde, a estética vem como consequência. É decorrente isso aí. Bacana, Tiago, bacana. A gente completa o nosso time de hoje, a Dalila Lima. A Dalila é a nutricionista da Clínica de Estética Hollywood by Dr. Ray. E está aqui com a gente, muitíssimo obrigada. Obrigada, Salete, por esse convite. E espero agregar valores a todas as informações contidas aqui. E ajudar no que eu puder ajudar para quebrar alguns tabus que hoje em dia existem muito sobre a obesidade no nosso país. É verdade, é verdade. Gente, assim, impressionante, né? Porque, de fato, olha o que a gente fala, o que todo mundo fala sobre a obesidade o tempo todo, às vezes já até assim, no popular, quase que enche o saco, né? Mas, quando a gente começa a olhar quadros de saúde, quando a gente começa a olhar os números no Brasil, é uma situação muito preocupante, de verdade, muito preocupante. Mais da metade da população brasileira com sobrepeso, 20% obesa. Já se torna aí um dos maiores problemas de saúde dos brasileiros. E aí? Exatamente. A gente considerava como uma epidemia, que é uma doença em alguns lugares, hoje uma pandemia. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E quando a gente fala de obesidade, a gente está pensando num ponto, mas a obesidade traz agregada com si mais de 60 doenças que são inerentes à questão da obesidade. Doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, osteoartrite, ou seja, a gente pode ficar aqui falando várias doenças. E essa é a grande preocupação. 75% dos valores gastos com saúde tem sido voltado para essas síndromes todas, que estão também associadas à obesidade. Ou seja, um assunto que vem crescendo e a gente tem que fazer alguma coisa relacionada a isso. É verdade, porque às vezes as pessoas vão, não se preocupam, não se preocupam e tal, vão engordando e daqui a pouco os problemas aparecem. E aí, muitas vezes, é até mais difícil de se tocar, de se resolver quando você já tem uma doença instalada, por exemplo. E uma grande preocupação, porque se era alguma coisa que a gente sempre estava pensando em relação a adultos, quer dizer agora, crianças, né? As crianças brasileiras, elas estão aí com sério problema de obesidade. Exatamente. Hoje a gente tem um grupo de crianças obesas muito grande no nosso país. Mas a gente tem uma correlação também das vias de acesso, né? A inserção do pai e da mãe no mercado de trabalho mais tardia, que a gente chama, isso traz essa conclusão também de que a criança acaba ganhando peso por produtos industrializados, que acabam entrando com mais frequência dentro do lar das famílias hoje, para ganhar tempo. Então, hoje, a nossa preocupação maior, né? De todos nós da saúde, é realmente conscientizar a família, a população, que o alimento de verdade é o alimento que vem da feira. O alimento de verdade é aquele alimento que estraga com facilidade, que tem uma propensão de nutrientes maiores, e que vai trazer um benefício maior para essa criança. Para que, na adolescência e na vida adulta dela, sadia, ela não tenha essas síndromes que o doutor Romulo acabou de dizer, que são as síndromes metabólicas que a gente acaba dizendo, né? Que vem diabetes, vem hipertensão, vem outras doenças associadas à obesidade dessa criança naquela fase de estirão de crescimento, que ela realmente precisa para desenvolver aquela parte metabólica ativa e saudável. Isso é muito importante. A gente, o Brasil, né? Tem colocado um foco, hoje, o próprio Ministério da Saúde, aí tem chamado a atenção para essa questão da obesidade, está se aliando em alguns movimentos de controle da obesidade infantil, inclusive, né? Através de adultos. Aliás, o nosso Ministro da Saúde, ele diz lá que o problema da obesidade no Brasil passa porque as mães estão trabalhando, as mulheres estão trabalhando fora, e estão deixando de ensinar seus filhos a descascar legumes, né? A gente precisa dizer para o Ministro que os pais também podem ensinar os meninos a descascar, meninos e meninas a descascar legumes, né? A mulher pode trabalhar que os homens, eles garantem essa tarefa, não garantem não? Eu tenho uma filhinha de um ano e meio, enfim, e eu tento cuidar o máximo também junto com a minha esposa. É exatamente isso. Acho que a inserção no mercado de trabalho da mulher, enfim, essas questões todas influenciam. Mas o que fazer? Não inserir no mercado de trabalho? Não, não é a solução. A gente precisa, então, manusear dessa forma, entender, dar uma atenção e o foco é a informação. A gente precisa estar buscando um pouquinho dessas informações, que é o que a gente está fazendo aqui agora para entender um pouquinho mais sobre isso. A gente fala de obesidade, a gente fala de sobrepeso. Isso é a mesma coisa? Qual é a diferença de obesidade e sobrepeso? Então, existe uma classificação mundial relacionada ao IMC, o índice de massa corpórea, onde você pega o peso de uma pessoa e divide pela altura ao quadrado. Então, tem uma caracterização. Então, o índice é um pouco falho, mas é o que a gente tem hoje em dia de mais concreto para definir isso. O sobrepeso é quando você tem um IMC acima de 25, né? Então, isso é considerado sobrepeso. A pessoa está com peso a mais. E acima de 25, de 30 em diante, é, então, aí, obesidade. E aí, tem os graus de obesidade. Então, é assim que se classifica a partir da obesidade. Só que existe uma questão de composição corporal. Você pode ter o IMC alto, mas ter uma massa muscular. Então, isso é um pouco discutível. Mas, a classificação hoje mundial é relacionada a esse índice de massa corpórea. E, quanto maior o índice, mais doenças associadas. Tiago, o que é que fez você tomar a decisão de cuidar do peso? Então, é... Foi pela dor ou por amor? A gente começa a ter dificuldade para dormir. Você quer fazer alguma coisa, dar uma corrida, uma caminhada, você não consegue. Você, até pela estética mesmo que te faz, você não se sente bem, te atrapalha. Dor de cabeça ligada à má alimentação. E eu decidi fazer o acompanhamento com o Dr. Romulo, que me ajudou. E, assim, eu digo que eu mudei meu estilo de vida, entendeu? Eu era sedentário, comecei a fazer atividade física, me alimentar da forma correta. Sempre buscando o que eu acho muito importante, o equilíbrio. Não é que isso não pode e aquilo pode. Na hora certa, na quantidade certa, eu acho que um pouquinho disso, um pouquinho daquilo pode. Porque você também, é o que eu falei, é um estilo de vida. Nós não podemos botar... A gente tem que ensinar a pessoa a fazer uma reeducação alimentar. ensinar o que ela pode comer, o que ela deve comer. Fazer uma combinação do carboidrato, da proteína e do lipídio, explicando a gordura, explicando a ação de cada um, que cada alimento causa e ensinar. Não é só você montar um cardápio para o paciente e falar, ó, come isso aqui. E depois que ele chegou no resultado, ele vai saber se manter no peso? Então, tem que ter uma reeducação alimentar. Portanto, é mudança de mentalidade, né? Tem que começar a mudar na cabeça para poder mudar o corpo. Com certeza. Quem mais procura, por exemplo, a sua clínica? Homens ou mulheres? Mulheres. Mulheres. Mulheres na faixa de 22 a 45 anos. Então, a demanda delas acaba sendo maior até pela questão da estética. Chega uma hora que elas estão incomodadas e querem muito mais fazer uma emoção de perda de peso e a quantidade de obesidade é bem grande. Vamos colocar de 10 para a parte de emagrecimento, acho que 7 vai no emagrecimento no total e 3 vai para a parte estética para cuidar das outras partes corporais. É difícil receber no consultório, no paciente, que fala assim, ah, vim para cuidar da minha saúde, né? Sim. Na verdade, a gente quase não recebe, né, Tiago? A gente recebe muito mais, olha, eu estou com uma gordura aqui, eu estou com outra ali, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Ou chega com uma foto, né? Quero ficar igual. Quero ficar igual a esse paciente. E a demanda é que essa questão de você procurar para ter o desejado, igual o Tiago falou, é muito maior do que a gente pensa. E na sua clínica, Romulo, as pessoas vão mais por conta de estética ou com essa preocupação de saúde? Como que acontece? Exato. Se tem alguma coisa, se tem homens ou mulheres, como é que é? Na parte de emagrecimento, mais mulheres, e essa é a estatística realmente, existe toda uma questão hormonal, enfim, questões relacionadas a isso. Eu lido com atletas e aí isso entra um pouco de performance, muda um pouco. Mas a grande maioria, eu tenho visto uma crescente, isso que tem me chamado a atenção e tem me animado um pouco mais. Eu, quando traço meus objetivos, eu sempre coloco a parte de saúde. Eu tenho visto alguns pacientes vindo com uma mentalidade um pouco diferente, através dessas informações que a gente vem tendo. Então, eles já estão preocupados com o futuro. Às vezes, não é uma pessoa que está obesa, mas está preocupada. Ou uma pessoa obesa que está preocupada realmente com as questões de saúde. Mas a grande maioria, como eles falaram, realmente vem por questões estéticas iniciais. E aí está o nosso trabalho como um agente de saúde, mostrar que a estética é um ponto, mas a saúde vem por trás disso tudo. Então, essa é a média, mais ou menos, dentro do consultório. Aí, aquele trabalho pesado de fazer as pessoas entenderem que, olha, a estética, se a gente não mudar a mentalidade, a estética vai, daqui a pouco a dieta vai, volta, perde tudo. Agora, quando a gente muda a cabeça, quando a gente entende todos os problemas, né, que é a obesidade, que o excesso de peso eles podem trazer. Então, talvez esse seja realmente o único caminho de você mudar de uma forma duradoura, né? De você poder transformar a sua vida, de fato, e ganhar um peso que te torne uma pessoa saudável. É interessante, né, porque mulheres, vocês estão dizendo, mulheres são o que mais procuram os consultórios, as clínicas, etc., para cuidar, muito mais por estética. Eu estava ouvindo um palestrante outro dia, até na internet, e ele estava chamando a atenção para essa questão. As mulheres são muito mais pressionadas por conta de estética, né? Os homens hoje já se preocupam também, mas as mulheres são muito mais pressionadas pela questão física, né? E ele dizia assim que, interessante porque ninguém jamais comentou a barriguinha do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, do Figueiredo, do não sei o que, mas da Dilma, né? Aí todo mundo ia lá para olhar a questão estética, porque aí se presta atenção mesmo, né? E que seja um caminho, mas que seja um caminho, mas que as pessoas possam, nesse caminho, encontrar pela frente profissionais como vocês, que vão trabalhar e mostrar que estética é um pedacinho dessa história. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou dar minha paradinha, e a gente volta já já para continuar falando aí sobre essa questão da obesidade, como poder enfrentar esse problema de saúde pública já no Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Hoje aqui, conversando com você sobre obesidade. Você acha que a gente tem falado muito sobre esse tema, que todo mundo só fala sobre isso? Você já está aí meio que enjoado de ouvir falar sobre esse tema? Então a pergunta é, como anda a sua saúde? Como anda o seu peso? Você tem tido atenção para essas questões? Apesar de se falar tanto, hoje, obesidade é a maior ameaça à saúde dos brasileiros, né? Problema de saúde pública. Gente, essa história, é... Como é que... Normalmente a gente alia a obesidade à comida, né? Ah, gordo porque come muito. É só isso? É a comida que vai fazer toda a diferença? É... O que que faz uma pessoa ficar obesa? No meu entendimento, existe uma questão multifatorial, né? E isso é um grande paradigma que a gente vem quebrando nos últimos anos, né? Se pensava que é comer menos, fazer mais exercício. Esse é um ponto. Mas não é só isso. Isso não explicaria o aumento de obesidade numa criança de seis meses, que a gente está vendo hoje em dia. Será que ela está indo menos à academia? Não, né? Com seis meses, ela não vai à academia. Ou seja, são vários fatores que a gente encontra e é justamente a importância disso de uma abordagem multifatorial. Mas um ponto muito interessante é que a gente sempre abordou a alimentação como contar calorias. E hoje em dia nós sabemos que não só a questão de calorias, mas que tipo de calorias são essas? Então você pega um punhado de amêndoas com 160 calorias e uma lata de refrigerante, né? Amêndoas tem zinco, magnésio, vários elementos interessantes e fibras. A gente vai se alimentar disso e aí isso vai de uma forma mais tranquila para o seu organismo e não vai gerar obesidade. Quando você entorna um copo de refrigerante, você também tem 160 calorias ali, mas é simplesmente uma caloria vazia. E esse entendimento que a gente vem buscando hoje, a questão da qualidade, não só a quantidade, né? É abordando esse ponto. Mas vários fatores, como o sedentarismo, né? O exercício, a questão da poluição, o bisfenol A, a questão de hormônios, enfim, várias questões que nos envolvem. Essa é a visão que a gente tem visto hoje. E aí a importância tão grande de uma abordagem multidisciplinar com a parte de alimentação, com a parte de verificação das questões médicas, com a parte de exercício físico para que se atinja um objetivo. Então, essa é a informação que eu acho que é o mais interessante e importante. As pessoas podem já nascer com uma questão de nascer com um DNA de gordo, né? Quer dizer, pode ser uma questão genética? Eu acredito que sim. Tem vários estudos dizendo que a alimentação da gestante, na época da gestação total, vai acarretar o desenvolvimento de um bebê que possa nascer sobrepeso, que nós chamamos de bebê macrossômico, né? Que é um bebê que nasce acima de 3 quilos e acho que 400 ou 500, é mais ou menos isso. E essa alimentação periódica da gestante na época do desenvolvimento do bebê tem toda a diferença com uma criança. Então, quando você pega um bebê que nasceu com esse peso que eu acabei de dizer, a possibilidade desse bebê desenvolver uma obesidade crônica, né? No total até um ano, um ano e meio, é muito grande. De se tornar uma criança obesa, logo um adolescente obeso, logo um adulto também obeso. Então, a possibilidade é de demanda muito grande. Então, quando a gente cuida, a gente cuida da gestante como um cuidado, como um bem maior, justamente para não desenvolver isso. Por isso que a gestante tem um limite. Existe um cálculo dentro da gestação que você pode ganhar e não perder, ou perder com qualidade. Então, existe todo um cálculo para que o bebê tenha qualidade nutricional, logo seja amamentado, logo ele tenha um desenvolvimento neural, todo ele no contexto sadio. Então, é de extrema importância que esse acompanhamento com a gestante seja legal para que essa criança não desenvolva outras síndromes durante o crescimento. Existe esse ponto genético, né? É uma questão mais hereditária, né? Não é no gene, mas é hereditário, né? Então, se a mãe está se alimentando mal, provavelmente vai gerar algumas questões hereditárias para a criança também desenvolver certo grau de obesidade. Existem questões genéticas. Hoje em dia, existem já exames que a gente pode fazer com alguns genes detectados que levam a maior propensão de obesidade. Só que isso é uma grande minoria das pessoas que estão obesas por conta da parte genética. Em 2003, o projeto Genoma nos trouxe uma grande liberdade, porque a gente verificou que existe algo acima da genética. Algo que a gente chama de epigenética. O que a gente pode fazer para influenciar? Ou seja, nós não somos determinados pela nossa genética. Nós podemos mudar isso, inclusive com câncer, se você tem uma propensão para o câncer, se você fizer uma alimentação, exercício, enfim, você muda esse desenvolvimento dessa genética. Então, a genética é um ponto, mas não é preponderante nessa epidemia de obesidade e ela também é mutável. A gente pode mudar como ela vai desenvolver. E isso é fantástico, a gente saber que a gente pode trabalhar essas questões, buscando profissionais especializados, pessoas que possam efetivamente ter o olhar correto. Porque a gente fala dessa questão do bebê e tudo. Antigamente, na época que eu dei a luz a filhos, o bacana, o interessante era o bebê nascer gordinho. O bebê Johnson, eu lembro que na época tinha, e tinha inclusive um padrão lá de peso, tinha que ser aí um peso maior do que o que você disse. Porque o bebê tinha que vir gordinho, para ser saudável, aquela coisa do bebê saudável e tal. E se fosse magrinho, nem podia ser o bebê Johnson. Hoje a gente sabe que bebê a gente engorda ou deixa depois, fora da barriga, nada de dentro da barriga. Mas é hoje, nesse tempo que a gente já tem essa noção, que a gente está aí com as crianças obesas e com tantas doenças, efetivamente, por conta da obesidade. Você sempre foi gordinho ou em determinado momento da sua vida você começou a engordar? Foi por conta dos fast foods? Preguiça de fazer comida? Também. Sempre buscando aquilo que a Daniela falou, o jeito mais prático, mais rápido. Às vezes meus pais não estavam em casa, a gente ia em uma comida congelada, esquentava. E assim, falando do estilo de vida das crianças obesas, é o espelho dos pais, né? O que os pais comem é o que as crianças vão aprender. Eu estava com os primos meus, aí eles pediram um doce, aí alguém falou assim, ah, o teu filho vai poder comer isso? Eu falei assim, de vez em quando. Tem que ter um equilíbrio, ah, mas ele vai pedir. Assim, eu acredito que se você, se ele não ver isso dentro de casa, dificilmente ele vai pedir e não... Se oferecerem, ele vai achar aquilo meio estranho e vai, pô, será que eu posso? Um exemplo é, você vê hoje, pô, crianças tomando refrigerante, mas aprenderam dentro de casa, entendeu? Isso veio de casa. Em casa, tinha o costume de ter o refrigerante só final de semana. E não tinha dia de semana, não tinha, hoje não tem nunca mais. Isso não é porque o Rômulo está aqui não, né? Não, não. Isso não é mensagem para o seu médico. Não, hoje não entra, de jeito nenhum. Assim, então é, vem de casa, entendeu? É o estilo de vida, é uma reeducação alimentar e aprende. Se quiser, não é o que eu falei, não é fácil, mas o resultado... Para a saúde é, hoje você dorme bem, a dor de cabeça que tinha antigamente, você consegue fazer uma atividade física. É outro estilo de vida. A gente está falando de obesidade e não tem jeito, a gente vai falar, tem que falar de alimentação. Você, Rômulo, costuma falar que a gente é o que a gente come, né? A gente é o que a gente come. Explica um pouquinho essa tua ideia e você já disse, não basta alimentação. Enfim, eu acho que um ponto muito importante, inclusive eu, assim, eu sou muito fã dos nutricionistas, porque dentro da faculdade de medicina e o médico é visto como o agente de saúde principal, a gente tem uma, duas horas de nutrição. Ou seja, a base de todas essas doenças é a carência nutricional e a cura para muitas dessas doenças é uma reeducação alimentar e da parte nutricional, como o Tiago falou. Então, eu vejo uma grande massa de doenças a nutrição como a base. E a gente desenvolve várias doenças também pela má nutrição. Então, a gente realmente é o que a gente come, né? A gente desenvolve questões por conta dessa parte de alimentação. E eu vejo como fator preponderante. Existe toda essa multifatoriedade que eu falei, exercício, questão da poluição e tudo mais. Mas quando você ajeita esse terreno da parte nutricional, as outras coisas vão se encaixando e você vai conquistando uma saúde plena. Então, é essa a minha visão. A alimentação é um dos grandes focos que a gente precisa ter e precisa entender, aprender com os nutricionistas a, então, desenvolver uma vida mais saudável. Qual a diferença entre nutricionista e nutrólogo? Então, o nutricionista, ele trata a parte toda de dietoterapia. Então, ele monta o seu cronograma de dieta, ele faz a sua... Um VET que a gente chama, o TMB. VET é valor energético total que você precisa no dia. A TMB é a taxa metabólica basal que você também precisa para desempenhar funções normais. Você parada, está usando a sua taxa metabólica basal, que a gente chama. Já o médico nutrólogo, ele estuda toda a parte do alimento, né? Desenvolvido as doenças com correlações, a parte de medicação. Então, ele tem um aprofundamento relacionado a todas as patologias, são as doenças. E a gente entra no circuito, mas para tratar essa doença. Então, assim, a diferença é basicamente isso. Mas o Rômulo pode... É exatamente o que ela falou, né? A gente tem a formação médica, vai na faculdade de medicina, seis anos e tudo mais. E depois cai um pouco mais para aprofundar isso que a gente não aprende na faculdade. Nenhum médico sai entendendo de comida, que é um dos grandes erros. Eu acho que isso é o que precisa ser mudado também para que a gente consiga mudar essa epidemia. Precisa ter mais conhecimento nas faculdades de medicina, enfim, relacionados à parte de nutrição. E a gente consegue manusear um pouquinho mais, parte hormonal, enfim, entender um pouco mais do paciente como um todo. Mas a base está nessa parte da nutrição. E aí, essas são as diferenças, assim, básicas entre nutricionista e nutrólogo. Mas foram os maiores desafios que você teve que enfrentar para conseguir efetivamente sucesso no teu programa de emagrecimento? Você abrir mão de comer coisas que você gosta e é difícil, né? Assim, você que não está acostumado a fazer atividade física, no início não é fácil. Você tem que buscar atividade física, é primordial para ajudar a chegar ao seu peso ideal, para a saúde. É, aquilo que eu falei, na época eu gostava de tomar uma cerveja. E, assim, hoje eu, você vai falar assim, pô, você ingere bebida alcoólica muito pouco, mas não é por causa de peso. É porque é saúde, não me faz falta. Então, a gente começa a abrir mão de certas coisas que a gente botava como, ah, eu vou porque eu só posso ir se tiver isso. Hoje não, eu vou a festas, eu vou a encontros com amigos. E se eu quiser tomar uma cervejinha, eu vou tomar, se não quiser, não vai me fazer falta. Então, a gente tem que abrir mão de certas coisas, entendeu? Doces, que eu sempre, que eu gostava muito, frituras, até próprio fast food. Aí, a gente, nós temos que abrir mão e praticar exercício físico, atividade física é primordial. Ver o teu sucesso e a perda de peso, que foi acontecendo isso, foi um fator de estímulo para você? Você precisou de muita provocação? Como é que foi o apoio familiar nessa história? É, eu sempre, eu tive muito apoio da minha, o que hoje é a esposa, né, para a namorada, meus pais, próprios amigos, que eu tenho muitos amigos que são da área de saúde, eles ajudaram, tive sempre a motivação deles. Assim, não foi fácil, né, mas o resultado é muito legal. Extraordinário. Em quanto tempo você perdeu esse peso? Eu perdi 20 quilos em mais ou menos 7 meses. Foi aí que eu decidi buscar a faculdade de nutrição. Depois desse período, eu busquei, assim, sou apaixonado pela nutrição. Assim, foi amor à primeira vista. Eu já no segundo período, eu já estagiava em consultório com um amigo meu que é nutricionista, que é um cara que hoje eu também sigo a minha referência no meio. E hoje eu faço estágio em um clube de futebol aqui do Rio. Isso também ajuda bastante a gente manter, até manter o peso, porque eu não, vamos supor, eu não posso chegar lá no meu estágio com o peso. Ele buscou estratégias interessantes, né, que vão ajudá-lo aí até pressionar, né. Na minha rede social, eu tenho um certo número de seguidores e eles, assim, eu penso assim, eu sou exemplo para eles, então eu não posso corregar, entendeu? Porque tem bastante gente que está ali pedindo dicas, observando até o mesmo meu dia a dia, né. Então, eu tenho que manter sempre na linha, né. Tiago é um paciente muito persistente e o trabalho com ele foi bem interessante. Perder 20 quilos não é muito fácil, né, mas quando a gente encontra alguns suportes, como ele falou, é muito interessante. E o que mais me deixa feliz é justamente esse caminho que ele seguiu para a área de nutrição, né. A gente, no consultório, eu lido com um paciente, eu consigo atingir um paciente. Tiago tem desenvolvido um trabalho muito interessante nas redes sociais de informação. Então, tem mais de 200 mil seguidores. Você imagina o que é você dar uma informação preciosa, como a gente está fazendo aqui no programa, enfim, e atingir esse número de pessoas com algo que pode mudar a vida da pessoa. Então, isso é muito gratificante, né, porque a gente consegue difundir essa informação e consegue atingir mais pessoas para mudar o estilo de vida. Agora, você imagina, né, quer dizer, poder difundir a informação e poder dizer, olha, isso é verdade, né, porque eu sou médico e que estou falando, né, porque eu faço e porque está dando resultado, né. Muito bom, muito bom. Gente, precisa ir para o intervalo, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já já. Vamos lá. Isso aí, gente. Eu vou começar esse bloco com uma matéria que nossa equipe fez, ouvindo um especialista que vocês já conhecem bastante, mas aí também trazendo informações sobre obesidade. Vamos ver a matéria. Cícero tinha o hábito de comer muito doce e carboidratos. Ele chegou a pesar 105 quilos. Após se sentir insatisfeito com o próprio corpo, ele decidiu mudar de vida. Eu decidi quando, uma vez que eu cheguei no shopping, foi, tinha uma roupa que estava na vitrine, né, e pedi para provar, e o rapaz trouxe para mim, eu fui provar e vi que não ficou bem em mim, né. Quantos quilos você perdeu? 32 quilos. Durante quanto tempo? 10 meses. Milene também tinha maus hábitos alimentares. E quando viu a saúde despencar, ela resolveu buscar por mais qualidade de vida. Perdeu 14 quilos e hoje se sente uma nova mulher. Sentei muito mal, né, muitas dores e acabei adoecendo muito. Cheguei a ter anemia profunda e o colesterol bem elevado. Cheguei com colesterol a 480. Segundo dados do sistema de vigilância de fatores de risco realizado pelo Ministério da Saúde, o aumento da obesidade no Brasil foi de 60% de 2006 a 2015, com uma maior prevalência entre as mulheres. Falar em obesidade é coisa do passado, né. Hoje o que a gente fala é em pessoas inflamadas e pessoas desinflamadas. Quando a pessoa já está acima do peso, sobrepeso, ela já está inflamada em vários tecidos do corpo. cérebro, intestino, pâncreas, fígado, coração, músculo e principalmente as células de gordura. Então, já está o que a gente chama de inflamado, oxidado, envelhecendo precocemente. O Ministério da Saúde adotou uma meta para ajudar a reduzir o número de brasileiros com excesso de peso até o ano de 2019, diminuindo 30% do consumo de refrigerantes e sucos artificiais e aumentando em 17,8% o percentual de ingestão de frutas e verduras. Para a doutora Álvaro, fazer dieta não é a melhor opção, e sim buscar por uma reeducação alimentar. A obesidade é uma doença crônica de todos os órgãos do nosso organismo. Então, não é um tratamento para 5 anos, para 4 anos, é um tratamento para a vida toda. E esse tratamento, ele inclui principalmente ações de mudar o estilo de vida. Aí, né. Fio, foi aquilo que eu falei no início. Não adianta você montar um cardápio, entregar para o paciente, falar assim, ó, segue esse cardápio aqui, passa no meu consultório uma vez por mês, a gente vai perder os 20 quilos. Vai perder os 20 quilos e depois? Tem que ensinar, fazer uma reeducação, mudar o estilo de vida do paciente, para que ele aprenda a comer, aprenda como é que esse alimento age no seu corpo, como é que esse age, o que acontece, quais são as reações, as funções dele. Carboidrato, proteína, gordura, cada um tem a sua função. E eu acho que você ensinar para o paciente e ele aprender, depois fica mais fácil, porque ele vai saber que isso pode, isso não pode, isso com... vai saber as combinações ideais. Então, vocês viram aí, né, o Ministério da Saúde está nessa campanha de um grande objetivo de até 2019, interferir assim de maneira firme na questão da obesidade aqui no Brasil. E ele está escolhendo aí dois caminhos, né, dois caminhos, estabelecendo duas metas grandes, que são, uma é reduzir o consumo de refrigerantes e sucos, né, esses sucos de caixinha, etc. E a outra é aumentar a ingesta de alimentos, alimentos naturais, né, de alimentos, folhas e hortaliças, etc. Para a população adulta, esse caminho está certo? Esse caminho pode ser um caminho de sucesso? Eu acho que esse é um caminho, né, enfim, existem vários outros pontos, mas esse é um caminho muito interessante. Temos optado cada vez mais por produtos industrializados. Não tem dúvida, não tem dúvida nenhuma que essa epidemia de obesidade tem uma grande influência dessa troca, né, de alimentação que a gente vem fazendo. Saiu um estudo recentemente, se a gente incluísse uma fruta, uma fruta por dia, no cardápio das pessoas, nos Estados Unidos a gente teria evitado mais de 30 mil mortes no ano de 2016, entendeu? Então, uma fruta no cardápio, isso aí teria tido um impacto muito grande. Então, esse é um caminho, né, a indústria alimentícia tem um peso muito grande, né, em cima dessas epidemias. Mas comer comidas mais naturais, que a gente fala no programa do Mova, né, comidas que Deus deixou aí pra gente, né, não tem de onde fugir. A gente tem se afastado dessas comidas, tendo mais comidas industrializadas, com altíssimo teor de açúcar, enfim. E de produtos químicos, e isso gera essas consequências. Até ano passado, lá na cantina da faculdade, isso que é uma faculdade que tem um curso de nutrição. A gente não tinha uma opção saudável pra você fazer um lanche entre os intervalos da aula. É, a ideia é essa mesmo, né, um lanchinho rápido, né, um lanchinho rápido. E por conta do lanchinho rápido, a gente vai pro processado, a gente vai pra coisas que, na verdade, não são nada saudáveis. E um lanchinho rápido pode ser uma fruta, né, pode ser aquela coisa lá das castanhas, né, pode ser. Quais são os principais vilões hoje da questão da obesidade? Hoje, os principais que eu classifico como os primordiais é o açúcar, o sódio e o sedentarismo. Então, hoje, não adianta você fazer toda uma alimentação periódica, um planejamento. Porque, assim, as pessoas também pensam que elas vão fazer dieta e vão resolver o problema. Não vai. Você tem que fazer uma reeducação alimentar e ter preferências alimentares benéficas. Não adianta pôr pra comer berinjela uma pessoa que não gosta de comer berinjela. Ela vai comer durante um, dois dias e depois ela não vai querer comer mais. Então, tem que ter um planejamento pra que isso aconteça. E, assim, classificamos mais o açúcar, o sódio e a atividade física ou o sedentarismo, né, porque tudo que consumimos basicamente hoje tem açúcar. Tudo que consumimos basicamente hoje tem sódio. E o sedentarismo é involuntário. Às vezes você tem um circuito de trabalho muito grande, o qual não tem como você fazer atividade física. Só que se você mora em um prédio e ele tem dois ou três lances de escada, talvez aquilo ali seja o único modo de você fazer alguma queima calórica ativa, o seu metabolismo e ponha mais sangue pra bombear, pra queimar a quantidade de quilocaloria maior, né. Então, as pessoas têm que ter uma consciência de que o conjunto faz a ação. E nada individual resolve o problema. Então, tem que ter um consenso nutricional, tem que ter um acompanhamento médico que é de extrema importância e tem que ter uma consciência do paciente que esses alimentos que hoje fazem parte da dieta rotineiramente, muitas das vezes é o propensor dessa obesidade que ele desenvolveu há um tempo. A gente está aí falando, né, o Brasil com uma população aumentando a longevidade, o tempo de vida da população e a gente fala em saúde o tempo todo, saúde do brasileiro. Agora, não adianta a gente cuidar da saúde ou começar a pensar cuidar da saúde só quando você já está mais velho, né. Tem que... como é que é essa? Como é que funciona esse negócio? Como é o resultado disso, né? Porque normalmente os jovens acabam falando isso, pessoal, ainda está naquele momento que está bacaninha, o corpo está inteiro, então não precisa se preocupar. E agora, quando as doenças chegam, quando começam a sentir as dores, né. Aliás, esse apelo de roupa também, ele é fundamental, né. A roupa não está cabendo. Começa a colar no abdômen. Não consigo comprar roupa. Então, são fatores de pressão. Mas, em que momento da vida a gente tem que começar a cuidar da saúde? Pois é, como bem disse, a gente está vivendo mais, mais tempo, né. Antigamente, muito antigamente, a idade média era de 19, 20 anos. A gente morria muito precoce. Hoje a gente está vivendo 70, 80 anos, né, de longevidade. Só que estamos passando também mais tempo doente. Ou seja, o que adianta você viver 80 anos, mas nos seus 60, 80, você teve uma doença crônica que te deixou incapaz de muita coisa. Então, esse é um ponto muito importante. E a hora de começar é o quanto antes, né. Os graus de obesidade têm sido muito maiores nas crianças entre 2 e 5 anos. Triplicou nos últimos 30 anos, que vem junto com a diabetes. Uma doença que a gente jamais imaginava, quando eu me formei, que a gente ia tratar uma criança, né, com diabetes. Os médicos ainda não estão acostumados com isso, né. Então, o momento é agora. E é justamente esse pensamento. Podemos viver mais longevidade? Claro, vamos viver mais tempo, mas também com maior qualidade, né. E esse é o momento. É justamente desde novo, enfim, estar com essa preocupação de alimentação, de qualidade de vida e de reestruturação, né. A gente tem ido para um caminho muito diferente do que é o saudável, né. Até porque são hábitos, né. Se você cria o hábito desde pequeno, você vai manter o hábito até a fase adulta. Dificilmente, depois de adulto, você vai ter forças para mudar o hábito que você vem desde pequeno. Então, se você tem fruta, verduras, legumes, desde pequeno, você vai levar isso até adulto. Então, completando o que o Romulo e o Thiago disseram, a gente pensa basicamente no seguinte. O que você tem de prevenção na saúde das doenças, você tem oferta a longo prazo. Então, hoje a gente gasta muito dinheiro, né, com a saúde, mas uma saúde doente. Uma saúde que já não vem sendo cuidada com a prevenção. Então, hoje a gente tem as clínicas que puseram aí, né, para prevenir. Para prevenir uma diabetes, para prevenir uma obesidade, para prevenir uma hipertensão. A prevenção gera uma oferta lá na frente, que logo tem essa população mais saudável, mais ativa e bem mais sadia. Então, a prevenção é a base de tudo. Eu fico pensando, né, porque a gente, o Brasil, o brasileiro, ele já tem dificuldade de cuidar da doença. Quando ele fica doente, de ir no médico, de se cuidar, né? E você também é um defensor da ideia de que a gente tem que cuidar da saúde, mais do que da doença. Na verdade, se você cuida da sua saúde, você não vai ficar doente e isso é melhor para todo mundo. É melhor para a gente, é melhor para o Estado, é melhor para os cofres públicos e particulares, né? Sem dúvida nenhuma. Então, cuidar da saúde precisa ser um segredo. E talvez essa proposta aí do Ministério da Saúde, ela possa começar a despertar e chamar atenção para isso, né? Porque se você começa a eliminar refrigerantes, sucos, etc., começa a aumentar a ingesta de alimentos bons, alimentos da natureza, os alimentos que Deus criou. Então, isso aí também já é uma forma de você cuidar da saúde e não da doença, necessariamente, né? Toda essa questão de saúde entra nessa parte econômica, não tem dúvida. Os Estados Unidos andam muito preocupados com isso. Estima-se que em 2030 haja um colapso, porque existe muita gente para ser tratada, né? A gente não preveniu e a gente vai precisar tratar. Os gastos do SUS, 80% individualmente, são gastos nos dois últimos anos de vida. Ou seja, você passou a vida toda, nos dois últimos anos você tem o maior gasto justamente para cuidar dos problemas de saúde. E eu não tenho dúvida nenhuma, como eu falei, faculdade, orientando, criamos médicos que só entendem de doenças. Se chegar uma pessoa saudável num consultório médico, ele vai falar, o que você está fazendo aqui? Eu só cuido de doenças, eu só entendo de doenças. E esse é o caminho que a doutora falou. A gente precisa estar trabalhando nessa parte, né? Reeducando, entendendo a questão do exercício e tudo mais, para justamente evitar que no futuro a gente tenha esse alarmante, essa epidemia, essa pandemia de obesidade. E as crianças, eu penso que é um alvo ali muito importante da gente estar trabalhando isso de intenção para melhorar. Até porque as crianças são os adultos de amanhã. E se a gente trabalha a criança mudando já esse olhar, essa mentalidade, mudando o comportamento, eles vão carregar isso para frente e é talvez o melhor caminho, o mais garantido para a gente realmente mudar essa realidade aqui do nosso Brasil. Gente, eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Eu vou para o intervalo e eu queria voltar para conversar ainda um pouquinho mais com vocês sobre a questão da importância do movimento, do exercício físico, nesse contexto de contenção da obesidade no Brasil. Mova-se, né? É isso, é isso. É essa palavra de ordem. Vamos para o intervalo. Isso aí, tenho três minutos para acabar o programa. Então, vamos lá. Importância da questão do exercício físico, né? Porque a gente fala sempre da alimentação, dessa questão toda, mas a gente já tem aprendido aí que também mexer o corpo, mover o corpo é fundamental. Exatamente, a palavra é fundamental. Não existe nenhuma pílula, não existe nenhum alimento, não existe nada do que possa se fazer para substituir o exercício físico, né? Principalmente na atualidade, com o sedentarismo que a gente vem vivendo devido às evoluções tecnológicas. Então, não existe uma vida saudável hoje se você não conseguir associar um pouco de movimento, de exercício com atrelando a parte de alimentação. Então, exercício físico é uma palavra que você tem que introduzir na sua vida de forma que você busque essa saúde, enfim, de forma mais correta. Tem que ser primordial, né? Tem que ser igual você tomar banho todo dia, escovar os dentes, tem que fazer atividade física. Às vezes, minha esposa, eu faço atividade física diariamente. Ela, ah, você tem como passar no supermercado? Fala para ela, olha, eu vou na academia. Se der tempo, eu passo. Ué, mas você vai deixar de ir no mercado para ir para a academia? São prioridades, entendeu? Aí ela vai no mercado, né? Porque ela faz que às vezes eu deixo de fazer algo para ir para a academia. Mas, hoje, para mim, fazer atividade física é como escovar dentes, tomar banho, é prioridade. Isso aí. Queridos, olha, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Seu tchau. Professor. Muito obrigada por estar aqui, por estar aqui com vocês, por ter compartilhado dessas informações que foram de extrema importância para a população. Eu acho que a gente precisa de mais coisas assim, né? Para a população ter uma noção de que precisa realmente mudar. E que se ela ficar sentada ou que se ela comer um congelado de noite com a família, isso não vai acontecer. Isso é de extrema importância, tá? E muito obrigada pelo convite. Foi ótimo estar com vocês. Eu adorei estar aqui nesse bate-papo maravilhoso. Bacana, que bom. Só despedida. Serecha, agradeço o convite. É sempre bom a gente poder passar conhecimento para a população, ainda mais quando se trata de obesidade, que é um índice que vem crescendo cada dia mais. Isso aí. Aprender com esses dois grandes profissionais também não tem preço. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Tiago, um exemplo. Enfim, você que está assistindo, a diferença entre o Tiago e você é nenhuma. Se ele pode, você também pode. Atrelado a essas informações que são primordiais, eu acho que a gente pode mudar muito a saúde da população, enfim, e caminhar aí para uma longevidade mais saudável. E obesidade não é fricote, né? É doença e a gente precisa cuidar. E o Brasil precisa realmente mudar o seu perfil aí de um país que tem 50% da população já com sobrepeso. Vamos buscar saúde. Isso aí. Fundamental. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada pela sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima. E tá aí, né? Nada muda se você não mudar. Terminamos o programa com boa música. E o Jefté e o Jonatas cantam pra gente. Paz. Eu tô chonada, tô chonada, totalmente apaixonada. Eu tô amando alguém que me faz tão bem. Eu tô chonada, tô chonada, totalmente apaixonada. Seu nome é Jesus. Me trouxe vida e luz. Se for a minha vida, venho pra ficar. Se for a minha vida, venho pra ficar. Sarum, minhas feridas, hoje eu posso cantar. Me deu muito esforço pra voltar a sorrir. Hoje sou feliz, Deus sempre foi assim. Minha vida era triste, machucada. Minha casa encorrada, o inimigo invadiu. Mas Jesus de uma forma educada. Bateu na minha porta, quando ela se abriu. Eu me entreguei.